Galera, só pra ressaltar aqui, este vídeo não é um vídeo review não, tá mostrando especificações técnicas não. E sim um alerta pra vocês aí que tá pensando em comprar essas réplicas. Inúmeras réplicas, né? São vários nomes, tem nomes comerciais, né? Helloate, várias réplicas que você deve tomar cuidado. Até mesmo aquele seu amigo, né? Que tá pensando em comprar. Compartilha esse vídeo pra ele, tá gente? Manda no WhatsApp, manda pra quem você conhecer e tome cuidado. Hoje você vai ver o que está acontecendo na Shopee e no AliExpress. Coisa que vocês vão ficar de cara. Pra falar a verdade, eu fiquei muito decepcionado porque eu levei mais de um mês para perceber isso. Por isso eu espero que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis aí. Você tá aí interessado em comprar uma réplica? Primeiramente você vai tá na dúvida. Isso acontece com todo mundo. Cara, qual eu vou comprar? Qual é a melhor? Qual que vai durar mais na minha mão? Ou qual vai durar, né? Pra sempre. Até a bateria ir a riar. Quando você entra na Shopee aí, no AliExpress, cara, você fica perdido de tantas réplicas que tem. Muito cuidado nas compras internacionais, tá? Com produtos, com esses relógios réplicas, abaixo de 100 reais. Na compra internacional, gente. Não tô falando no Brasil não, tá? No Brasil, você nem consegue comprar, né? Por esse valor. Nas compras internacionais, não compre réplicas desse relógio, tá? Da Apple aí, abaixo de 100 reais. Você comprando, é uma réplica frajunta, sabe? Ele vem com a carcaça de metal, vem com pulseirinha, vem tudo. Mas, gente, a falsificação dos caras é bem frajunta, tá? Você percebe no sistema e, por exemplo, também nas vedações. Se você for te comprar o Evo mesmo, que as réplicas ali de 140 reais, 150 reais, 200 reais. Essas sim são as réplicas que você deve comprar. É que essas réplicas são mais levadas a sério. Você lavando o vasilho ali, por exemplo, vai espirrar água na sua mão. Às vezes você vai tomar uma chuva e essa réplica não vai estragar com isso. Óbvio que para nenhuma dessas réplicas, não importa se ela é de 300 reais. Eu tô falando de réplica, tá, gente? Não tô falando de relógio original mesmo, não. Peça oficial não, tá? Você não deve, de forma alguma, tomar banho, tá? Justamente por causa do vapor. Apesar que eles têm certificação IP68 aí, até essas réplicas de 60 reais, às vezes falar que tem IP68, a prova de sal, a prova de... É mentira, gente. Mas as réplicas mais caras, elas são as melhores, tá? Elas são réplicas, assim, que parece que são até testadas antes de mandar pra você. Já essas abaixo de 100 reais, cara. Isso é réplica que molha uma vez, seja lá com respingo, você lavando vasilha. Ou seja, você vai tomar banho sem querer molha ele ali, esquecendo... Cara, molhou uma vez, já era. A primeira coisa que para de funcionar é a coroa, tá? Onde é que você gira ali e começa a dar problema. Então, acontece que quando você entra na Shopee, você vê lá vários anúncios. E no anúncio em si, no anúncio, gente, eles colocam vídeo, tá? Foto da réplica de primeira linha ali, cara. Aí você vê, cara, nossa, que chique. Cheio de esportes. O relógio é todo fluido. Aí na hora que você compra, vem aquela réplica mó safada, sabe? Com aquele sistema mó ruim mesmo. Um processador muito ruim, gente. E você vê até queda de frame, assim, na tela. O botão não funciona direito. Você aperta, custa ligar. Então, assim, você vê falha no touchscreen. Promete que tem GPS integrado, mas não tem. E fora a bateria, que é uma porcaria. Você, sem usar o relógio, ele descarrega em 2, 3 dias, no máximo. Sem você estar usando. E quando você usa, não dura nem um dia. É uma porcaria, gente. Você vê que é uma tela LCD de muito baixa qualidade. Não é igual a esse que eu tô mostrando pra vocês aí. Que é uma, bem dizer, uma IPS, né? Igual, por exemplo, as réplicas Hello8, né? Tem um Hello8 2, Max, enfim. Qualquer Hello8 que você compra. Hello8, tá, gente? Na Shopee Internacional, que custa acima ali de 150 reais, você pode comprar sem medo. Na Shopee Internacional, gente. No Brasil, você vai achar aí essas réplicas de 75 reais. E os caras vendendo aqui por 200 reais. Cuidado, cuidado com isso aí. Você pode comprar esse Hello8, né? Que geralmente é 200 reais um Hello8, que na verdade é o Ivo, H11, Upgrade. Então, assim, tem a Hello8. Então, coloca a Hello8 ou então coloca a H11. Se eles custam ali uma média de 180 reais na Shopee Internacional, ou 290 aqui no Brasil, 300 reais, é as réplicas original, tá, gente? Réplica mesmo, boa, de ponta, tá? De primeira linha. Então, essas aí você pode comprar sem medo, que reclamação nelas é quase zero. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui. Eu vou estar deixando alguns links aqui, tá, gente? Das melhores réplicas, tá? Tem outras, gente. Tem outras. São inúmeras réplicas boas, tá? Então, assim, eu vou deixar só das mais vendidas aí do mercado, tá? Aqui embaixo. E vocês podem estar olhando aí, beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E eu te desejo uma boa compra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti